Para os anos de 2015 e 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer a contribuição da sociedade para definir temas prioritários de atuação da Anvisa. As sugestões podem ser enviadas até 10 de dezembro. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. Cidadãos, órgãos e entidades públicas e privadas podem fazer sugestões sobre os temas da Anvisa a serem regulamentados nos próximos dois anos. Entre os assuntos da consulta sobre os quais a sociedade pode participar estão produtos na área de alimentos, cosméticos e medicamentos, por exemplo. Sobre esse assunto eu converso com o diretor da Anvisa, Renato Porto. Bom, já há uma proposta com temas para a regulamentação e a partir daí a sociedade pode fazer as suas contribuições, é isso? Exatamente, Pedro. Boa noite. A Anvisa já apresentou à sociedade 54 temas e 102 subtemas. Essa agenda regulatória vem dos estudos necessários internamente, é uma proposição junto com as áreas e com temas que já haviam sido objeto de estudos no ano passado, na agenda 2013 e 2014. Quais são os principais temas, assim, de modo geral? A Anvisa tem um campo de atuação muito vasto, então nós poderíamos falar que temos temas relacionados à área de medicamentos, temos relacionados à área de alimentos, temas relacionados a cosméticos. Então, assim, temos vários temas. Eu poderia destacar um dos temas que existe uma participação popular muito grande, que é o tema relacionado à regulamentação de alergênicos nos rótulos de alimentos. E qualquer pessoa pode fazer sugestões sobre os temas a serem regulamentados? Sim, qualquer pessoa pode entrar no site da Anvisa e fazer a sua sugestão, contribuir com o processo de definição dos marcos regulatórios que serão objetos da pauta da Anvisa em 2014, 2015 e 2016. Nós estamos indo para a sexta agenda regulatória. Você entra no site da Anvisa, no campo de regulação e ali sim você vai achar os editais, o edital já está publicado e você pode contribuir com esses 52 temas e 104 temas e fazer, de fato, a Anvisa trabalhar no ano de 2015 e 2016 com um foco na atuação em relação ao cidadão, às necessidades da população brasileira. E a partir das contribuições da sociedade, quais são os encaminhamentos? A Anvisa, a partir da contribuição da sociedade, ela compila todos esses dados, faz, de fato, uma macroavaliação, fazendo, inclusive, priorizações de tema e isso é pautado na diretoria, na diretoria colegiada, entre os diretores, e eles deliberarão sobre a definição, de fato, desses temas para o ano de 2015 e 2016. Nós temos uma agenda muito ampla e tentamos, de fato, contemplar todas as necessidades que a sociedade tem. Diretor, muito obrigado pelas informações e o prazo, então, para enviar essas contribuições é até o dia 10 de dezembro. Para mais informações, inclusive, sobre como participar da consulta, basta acessar a página da Anvisa na internet em www.anvisa.gov.br. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios. Obrigado.